Olá amigos, tudo bem? Hoje é dia 10 de abril de 2016 e eu vou abrir cartas do Baralho Cigano para duas pessoas selecionadas aqui do YouTube. Deixe sua pergunta, mas de forma clara. Por exemplo, eu sou Maria dos Santos, nasci no dia 2 do 10 de 78, quero saber se José, aí você falou o nome completo, data de nascimento, volta para mim. Ou os mesmos dados seus, quero saber se a minha vida financeira vai melhorar, se eu consigo um novo trabalho, coisas desse tipo, tá bom? Ó, manda, porque hoje, daqui a pouquinho, eu começo a responder, vou selecionar duas pessoas e vou trazer respostas exclusivas para vocês, meus seguidores aqui do YouTube. Ontem fiz para o pessoal do Instagram e também do Face, e hoje vou trabalhar somente para vocês do YouTube. Beijos, boa sorte, eu sou o pai Francisco Borges, meu telefone, caso você queira mais informações, é 011-3255-2005. Beijo para todos, espero a sua pergunta, tchau, tchau.